A Sempre Menina Mulher de Sagitário Nem sempre ela dirá o que você quer ouvir. Na maioria das vezes, vai deixá-lo arrepiado com suas observações desconcertantes e francas. Mas, de vez em quando, dirá coisas tão maravilhosas que farão você dançar de felicidade. Ela pode ser franca demais, porque vê o mundo como ele realmente é. Ela não gosta de mentiras e dificilmente uma mulher de Sagitário costuma mentir. A menos que tenha um ascendente em Capricórnio, essa mulher dificilmente conseguirá convencer as pessoas quando estiver contando uma mentira. E convenhamos, isso é uma ótima qualidade, não é? As Sagitarianas são muito independentes e ambos os sexos mantêm certa distância dos laços familiares. Quando quiser que ela faça algo, peça gentilmente. Não tente mandar nela. A técnica dos homens das cavernas não funciona com essa mulher. Ela não nasceu para ser mandada. Odeia receber ordens e abomina qualquer homem que tente aprisioná-la. Ela gosta de ser protegida, mas não de ser controlada. Se nem o próprio pai consegue dominá-la, não será qualquer um que achará que pode lhe dar ordens. A Sagitariana não abre mão de sua personalidade e independência por homem algum. Talvez por isso, as Sagitarianas, logo atrás das Aquarianas, representam uma boa parte das mulheres divorciadas. Quanto mais nervosa ela fica, mais sarcástica e cínica se torna. A Sagitariana pode mandá-lo para o inferno com um grande sorriso nos lábios e ainda ridicularizá-lo na frente de todos, como se estivesse se divertindo. Ela tem a capacidade de fazê-lo parecer um bobo e ainda sair por cima, como se nem tivesse sentido suas ofensas. Mas nem sempre será tão amável assim, quando realmente irritada. Enfrentar a raiva dessa mulher não é nada agradável. Como todo Sagitariano, ela não é de armar barraco. Mas se resolver fazer isso, é melhor se esconder até a tempestade passar. Afinal, não é prudente brigar com um signo que é metade gente, metade cavalo e a metade humana ainda está armada. Feliz de quem tem a sorte de ter uma mulher de Sagitario como amiga. Ela alegrará suas festas, será sua melhor confidente e estará ao seu lado quando todos os outros amigos tiverem abandonado o barco. Ela é generosa, paciente e atenciosa com todos os amigos, de modo que seu telefone raramente fica muito tempo sem tocar. Se observar bem, a maioria das Sagitarianas sempre recebe telefonemas de amigos que nunca conseguem esquecê-las, mesmo que estejam distantes. Ela é uma das poucas mulheres que ainda mantém amigos de infância. Sim, eu disse amigos, aqueles mesmos que rolavam com ela na rua jogando bola e que um dia perceberam que aquela garota desajeitada, que andava descalça, tornou-se uma linda mulher. Observe uma Sagitariana andando. Veja como a maioria costuma andar com o nariz empinado, parecendo um puro sangue. Veja como ela é elegante e confiante, mesmo quando tropeça e derruba tudo pelo caminho. Sim, é difícil encontrar uma Sagitariana que não seja um pouco desajeitada. Ela também tem uma atitude um tanto displicente em relação a envolvimentos amorosos, o que pode levar algumas pessoas a pensarem que ela é fria e insensível. Puro engano, ela se emociona ao assistir a um filme triste e sonha com você durante as noites solitárias, mesmo que nunca confesse. É possível que ela tenha guardado todos os bilhetes de amor que você escreveu, restos de flores que enviou e a primeira entrada do cinema que foram juntos. Mas não espere ver esse tesouro tão cedo. A Sagitariana não gosta de revelar seus segredinhos de amor. Deixar que você veja esses segredos é assumir que está apaixonada e ela odeia sentir-se fragilizada. Quando o romance termina, ela pode estar chorando por dentro, mas responderá com tanta inteligência às perguntas dos amigos que todos pensarão que foi apenas um caso passageiro. Mal sabem como ela pode estar arrasada por dentro. A idade realmente não importa quando se trata de uma Sagitariana. Elas permanecem meninas, mesmo quando envelhecem, e adoram ser tratadas como meninas sapecas, sempre prontas para correr na rua com os garotos. É essa a alegria de viver, esse eterno otimismo que enfeitiçam os homens de bom gosto. Nenhuma mulher é tão apaixonada pela vida quanto uma Sagitariana, e ela transmite esse amor por onde passa. Estar ao seu lado é viver o bom humor e acreditar no futuro. Não importa que ela tenha milhões de amigos que ocupam grande parte do seu tempo, nem que esteja sempre planejando viagens ou sonhos que ainda quer realizar. Amar uma mulher de Sagitário é recompensador, e nunca é monótono. Mesmo que ela não tenha aprendido a dizer o quanto te ama, para ela isso é difícil. Sei que a melhor maneira que elas têm para demonstrar o que sentem é por meio de ações. Nenhuma mulher beija tão bem, ou irradia tanta vida e alegria, quanto um anjinho de Sagitário que concluiu, após várias noites em claro, que o que sente por você não é amizade, mas amor. E quando as flechas do arqueiro penetram em nossos corações, não há magia no mundo que possa nos livrar do poder do amor de uma Sagitariana. E quando as flechas do arqueiro penetram em nossos corações, não há magia no mundo que possa nos livrar do amor de uma Sagitariana. E quando as flechas do arqueiro penetram em nossos corações, não há magia no mundo que possa nos livrar do amor de uma Sagitariana. E quando as flechas do arqueiro penetram em nossos corações, não há magia no mundo que possa nos livrar do amor de uma Sagitariana.